Hello English Lovers, tudo bom com vocês? Bom, pra quem ainda não me conhece, meu nome é Ariane, eu tenho esse canal que chama Hello English Lovers se você não é inscrito, aproveita amigo e se inscreve aí, faz uma diferença enorme pro canal, tá bom? E não te custa nada. Bom, e hoje a gente tá aqui com mais um projeto de música, né? E nesse projeto eu vou ensinar vocês o que a música significa, eu vou ensinar pra vocês também como que a gente vai cantar essa música, então a gente vai parte por parte e o objetivo é que no final do vídeo vocês consigam cantar a música inteira junto comigo, tá bom? Lembrando que eu não sou musicista, lembrando que eu não sou cantora, então sejam gentis comigo, tá bom, gente? Tô aqui me esforçando, tô tentando me esforçar a cada vídeo pra que eu consiga entregar uma coisa um pouquinho mais aceitável pra vocês, tá bom? Bom, falando um pouquinho da música, né? O nome dessa música é Stand By Me, como todo mundo já sabe até nesse ponto do vídeo ela foi considerada uma das 500 maiores músicas de todos os tempos. E a questão curiosa é que muita gente acha que essa música foi feita por John Lennon, né? E na verdade isso foi feito muito antes do que John Lennon. Ela foi feita lá, parece que em 1951 ou alguma coisa parecida e nem foi a mesma pessoa que escreveu que acabou gravando a primeira versão da música. Então quem gravou a primeira versão da música foi Ben e Kang e isso foi em 1961. E depois só em 1975 que John Lennon acabou gravando uma versão que ficou super popular, foi meio que no final da carreira dele e tudo mais. Então vamos lá! Então como é que vai funcionar o vídeo, né? Eu sempre vou tocar a primeira estrofe pra vocês, aí depois que eu tocar a estrofe eu vou parando frases por frases pra ensinar vocês o que significa e o que falou. E aí depois que a gente entendeu o que significa cada frase, a gente vai treinar pra cantar junto. Então o objetivo desse vídeo é que até o final do vídeo vocês estejam cantando Stand By Me comigo, tá bom? Começando, né, pela pronúncia, a gente vai dizer Stand By Me e não I Stand By Me, como todo mundo gostaria de dizer. Por quê? Porque não tem um I aí na frente, tá vendo? Stand começa com S. E o que significa Stand By Me? Stand By Me significa, tipo, tá ali por mim, ficar ali comigo, sabe? Não me abandonar. Então é essa a ideia do Stand By Me. Na verdade, a grande maioria das músicas, elas falam a mesma coisa do começo até o final da música, só que as pessoas acham maneiras diferentes de falar isso, né? Então essa música é um grande exemplo disso. Então a mesma mensagem, ela é passada do começo até o final da música, só que ele vai falando isso de maneiras diferentes, tá bom? Então vamos lá, então vamos para a primeira estrofe. Let's go, vai ficar mais ou menos assim, ó. Vai lá. Muito bom! Então vamos ver, né? A primeira frase ele fala assim, O que que significa when the night has come? Quando a noite chegar, ok? So, when the night has come and the land is dark. The land is dark significa e a terra estiver escura, right? E aí ele diz, And the moon is the only light we see. Então, and the moon is the only light we see. Moon significa lua, então, e a lua é a única luz que a gente vê, ok? Então tá tudo escuro, esse é o cenário que ele tá colocando pra gente, tá bom? Quando a gente pensa em escuro, em música principalmente, né? Muitas vezes a gente pensa em problema, Então é isso que ele vai acabar remetendo um pouco com essa escuridão E daí depois essa luz como alguma solução de algum problema, tá bom? Então vamos lá, vamos tentar cantar essa parte então comigo? Ficou bem curtinho, né? When the night has come And the land is dark And the moon is the only light we see. Vou de novo? When the night has come And the land is dark And the moon is the only light we see. Conseguiu? Muito bom! Agora vamos pra próxima estrofe então. A próxima estrofe ele canta assim, ó. Muito bom! Então vamos ver o que ele disse, né? Ele diz assim No, I won't be afraid I won't be afraid Significa Eu não vou ter medo Eu não vou ficar com medo, ok? E aí ele fala essa frase duas vezes, né? No, I won't be afraid No, I won't be afraid Just as long as you stand by me O que que é just as long? Just as long significa Alguma coisa em português como se fosse Se, enquanto, ao passo que, alright? Com a condição que você fique ao meu lado. Então ele tá dizendo que se o mundo acabar, né? Então quer dizer, lembra que eu falei pra vocês da escuridão lá? Daquele primeiro parado? Daquele primeiro estrofe, né? Então ele quer dizer Se a gente estiver num momento difícil E se você estiver do meu lado Nenhum problema é problema Ai, que fofo! Eu acho muito fofo! Ok Vamos tentar cantar junto, então? So, let's go! As you stand Stand by me Foi muito rápido Vamos de novo No, I won't be afraid No, I won't be afraid Just as long Junta tudo, ó Just as long Vamos de novo Just as long As you stand Stand by me Muito bom! E aí vai vir a parte do refrão, né? Então a parte do refrão ficou assim, ó So, darling, darling Stand by me Oh, stand by me Assim Stand by me Stand by me Stand by me Ai, essa aqui ficou muito fácil, vai! Então, oh, darling Stand by me, né? Darling é tipo Querida, amada E qualquer aditivo Que a gente possa usar Para chamar O nosso O nosso amorzinho Ok? Então ele diz Oh, darling Stand by me Agora vocês já sabem O que é stand by me Porque a gente viu lá Lembra a hora que a gente estava falando Sobre o significado Da letra Da Da O significado Do título Aê, achei! Lembra quando a gente estava falando isso Sobre o significado Do título da música? Então, stand by me Tipo, fica comigo Fica do meu lado Não me abandone Não me deixe só Ok? Isso que significa Stand by me Right? E aí A gente nem vai praticar o refrão Vai! Porque a gente vai praticar o refrão Mil vezes durante a música E ele também é muito fácil A gente cantar, tá bom? Então Vamos para o próximo estrofe agora Tá joia? Então fica assim If the sky That we look upon Should tumble and fall Or the mountain Should crumble To the sea Vamos ver o que significa? If the sky That we look upon Sky é o céu, né? Então se o céu Aquele que a gente olha E aí ele diz Should tumble and fall Tumble, gente É quando desce tipo Rolando assim, sabe? Pensa que se eu jogar uma pedra De cima de uma montanha Ela vai descer Essa montanha Tumbling Alright? Então tipo Se o céu que a gente olha Cair na nossa cabeça É isso que ele quer dizer Ou seja Lembra que eu falei Que a música vai ficar falando Tipo Se eu tiver com problema E se você tiver comigo Nada é problema Então ele vai falar Ele só vai usar outra expressão Para falar isso Então se o céu cair na nossa cabeça Ou Or the mountain Should crumble to the sea Então Ou se o céu cair na nossa cabeça Ou se a montanha Should crumble Crumble é quando despedaça Quando se quebra em pedacinho Bem pequenininho Pensa numa massa folhada Quando a gente morde ela Ela vai crumble Right? Então Should crumble to the sea Ou seja Se a montanha Desmoronar E cair E entrar no mar Vai E for para dentro do mar Ou seja, o seu mundo acabar, né? Vamos? Bom, vamos praticar então? Muito bom Então ficou assim Conseguiu? De novo Conseguiu? Então ele quer dizer assim Mesmo que na pior da situação Mesmo que o céu cair na nossa cabeça As montanhas desmoronarem E foram para dentro do mar E aí, o que será que ele vai dizer? Será que ele vai dizer Ah, daí nesse caso Eu não vou mais querer você Não! E aí ele vai falar de novo I won't cry I won't cry No, I won't Share the tear Just as long As you stand Stand by me Oh, I won't cry I won't cry Significa Eu não vou chorar E aí ele fala a mesma coisa mais uma vez I won't cry I won't shed a tear Ou seja Eu não vou derrumbar nenhuma lágrima Se Você estiver comigo Muito bom Just as long Enquanto, né? Ao passo que Se Você ficar Ao meu lado Ok, muito bom Então vamos praticar essa estrofe agora Para ver como é que ficou Tá bom? I won't cry I won't cry No, I won't Share the tear Ou de novo I won't cry I won't cry No, I won't Share the tear Just as long As you stand Stand by me Muito Muito bom E aí Essa é a música inteira, na verdade Aí ele vai repetir o refrão mais uma vez So darling, darling Stand by me Muito bom E aí Depois que ele terminar o refrão E aí ele vai terminar a música Tá bom? Ok Então vamos lá, né? Então como a gente tinha combinado Vamos tentar cantar a música do começo ao fim Eu vou devagarzinho junto com vocês E a gente vai tentando fazer junto Tá bom? Então eu tô aqui com o meu violão Peguei meu violão de corda de aço Para que a gente faça esse número Tá bom? Então vamos lá Aí vocês aí em casa E eu aqui So let's try Tá bom? When the night Has come And the land is dark And the moon Is the only Light we see No I won't Be afraid No I won't Be afraid Just as long Just stand Stand by me So darling Darling Stand by me Oh Stand by me Stand by me Stand by me Stand by me If the sky That we look upon Should tumble and fall And the mountains Should crumble To the sea I won't I won't I won't Cry No I I won't Shed a tear Just as long As you stand Stand by me Tá bom? Oi, tudo bom? Bom, eu espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham curtido Se vocês se inscreveram até agora Gente, ó Dá uma mão aí, né? Pelo amor de Deus Olha aqui A pessoa tá aqui Pegou o violão Vamos lá, né? Aproveita e se inscreve aí Tá bom? Se gostou E se conhece alguém que gosta dessa música Se essa música é significativa pra alguém Ou se a pessoa não sabe cantar essa música Ou se você conhece um amigo que canta essa música tudo errado Qualquer coisa que você quiser, tá bom? Manda essa música pra essa pessoa e me ajuda a divulgar Tá bom? Espero que todos estejam bem Continuem curtindo E a gente vai se vendo Bye bye See you Take care